Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Fiz já aqui dentro dois pontos e aqui em cima um ponto. Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Vem Crochetar. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse biquinho nessa passadeira aqui. Nós já temos a aula da passadeira, né? Dessa parte do meio aqui do centro, disponível no nosso canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bico. Pessoal, esse biquinho aqui, ele dá certo em qualquer tamanho que vocês fizerem essa passadeira, tá? Caso vocês queiram estar fazendo um tapete menor, dá certinho o bico. Se quiser fazer ela com dois metros, também dá certinho. É só vocês continuar aumentando a base, que ela já está disponível aí no canal pra vocês. Vou estar deixando o link dessa aula aqui, ó, do centro, na descrição do vídeo. E aí, vocês podem estar fazendo o bico em qualquer tamanho, tá? Que vai dar certinho o nosso biquinho. Então, nossa aulinha de hoje é desse tapete, é dessa passadeirinha. E eu espero muito que vocês gostem da nossa aula. Se gostarem, já deixa o joinha aqui no nosso vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Compartilha o vídeo pra que outras pessoas possam estar conhecendo esse trabalho através de você que vai estar compartilhando, tá? Ó, eu usei aqui o barbante Olinda, da Teixe Piratininga, na cor verde escuro. Quando eu fiz essa parte aqui do meio, gente, eu até falei que era verde musgo. Mas, na verdade, é o verde escuro, tá? A verde escuro. Ele tem a mesma cor do verde musgo do barbante persa. Por isso que eu falei verde musgo, que é a mesma cor. A diferença, né? É somente que o barbante Olinda, o nome é verde escuro. Certo? Então, procurei por verde escuro, caso vocês queiram usar o mesmo material que eu usei. E eu usei a agulha 3,5 pro fio 6, tá bom? E as medidas, meus amores? A nossa passadeira, depois de pronta aqui, eu trabalhei 81 carreiras na minha base, né? Se você quiser fazer maior, menor, pode fazer do tanto que você quiser. Mas a minha, eu trabalhei 81 carreiras e ela ficou medindo, depois de fazer o bico, 1 metro e 10 centímetros. 1 metro e 10 centímetros, tá? E de largura, sim, ó. Depois do bico pronto, ficou medindo 52 centímetros. 52 centímetros de largura. E eu gastei pra fazer essa passadeira nessas medidas aqui, eu gastei 646 gramas. 646 gramas. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da nossa aula e já vamos começar a nossa aulinha de hoje. Olá, meus amores! Eu postei a aulinha já dessa base e agora nós vamos trabalhar um bico arredor dessa base aqui, tá? Se você ainda não viu essa aula, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo a aulinha pra que vocês possam ir lá fazer primeira base de vocês e depois voltar aqui pra gente continuar e fazer um bico arredor dessa peça, tá? A minha base, pessoal, ela tem 81 carreiras. Contando todas as carreirinhas, ó. Começando a contar essa carreira fechada até chegar aqui onde a gente terminou a base e também fez uma carreira fechada, tá? Então, ela tem o total de 81 carreiras contando aqui todas as carreirinhas, certo? E agora, vamos fazer o nosso bico. Eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. E dentro desse espaço, eu ainda faço mais dois pontos altos. Ficando assim, ó, como se fosse aqui três pontos altos. Faço duas correntes, pulo uma carreira, na outra eu faço três pontos altos. Então, vamos começar, pessoal. Olha, aqui da onde eu estou, tá? Que eu não cortei o meu fio. Vou entrar aqui dentro desse espaço, puxar o fio aqui... E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço, eu ainda faço mais seis pontos altos. Vamos ficar com um total de sete pontos. Tudo dentro desse mesmo espaço, pegando esse último ponto de base aqui, ó. Certo? Eu já fiz aqui, ó, contando aqui com esse, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu faço mais um pra ter sete pontos altos aqui. Já contando com esse que a gente fez, o ponto baixo e a correntinha. Certo? Então, agora, eu tenho sete pontos. Faço duas correntes. Vou pular essa primeira carreira que vem aqui, ó. E venho na próxima. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Vou ajeitar aqui a minha peça pra gente trabalhar nessa lateral descendo, tá? Fica assim, ó. Sete pontos aqui nesse canto. Faço duas correntes, pulo essa carreira aqui na outra, três pontos altos. Faço duas correntes, pulo uma carreira na outra, três pontos altos. De novo, duas correntes, pulo uma carreira na outra, três pontos altos. E assim, pessoal, vou trabalhando até chegar lá no cantinho. Sempre vamos seguindo assim, ó. Três pontos, duas correntes. Pulo uma carreira, três pontos, duas correntes. Ó, três pontos, duas correntes, pulo uma carreira, três pontos de novo. E assim, nós vamos seguir até chegar lá no cantinho. Quando chegar no final aqui dessa lateral, eu volto pra gente fazer o canto junto, tá? Vai ficando assim. Vim trabalhando assim, pessoal, até chegar aqui no finalzinho, ó. Cheguei aqui no final, o meu último bloquinho, tenho duas carreiras aqui, essa e essa última aqui, que é toda fechada. Então, vou pular essa próxima, venho na última, e aqui eu vou trabalhar sete pontos altos. Pegando esse último ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Tudo pega nesse último ponto aqui. Fiz o total de sete pontos, eu faço duas correntes, e vou pular dois pontos de base, ó. Dois pontinhos. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Bem no pezinho do ponto, que aqui a gente tá na parte de baixo, ó. Então, eu pulo dois pontos, no terceiro ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, também. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fazendo três pontos altos, um pra cada ponto. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, faço de novo. Três pontos altos. Pulei dois, faço três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, e faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos, um pra cada ponto. Duas correntes, pulo dois pontos, e faço três pontos altos. E assim, pessoal, eu vou até no final, tá? Sempre fazendo três pontos e pulando dois. Fazendo três pontos e pulando dois. E aqui também eu sempre uso as duas correntinhas pra separar os bloquinhos de três pontos, tá? Eu vou fazer assim até chegar no cantinho novamente. E aí, eu volto no canto pra gente dar sequência, vai ficando assim. Chegando aqui no final da nossa carreira, sempre trabalhando os bloquinhos, sempre pulando dois pontos altos. Isso dá certinho, tá, pessoal? Sempre pulando dois. Faço duas correntes aqui também, ó. Vou pular dois, pegando aqui o último ponto, né? Que no caso é o terceiro ponto, ó. Aqui eu faço também sete pontos altos, do mesmo jeito que a gente fez nos outros cantos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz sete pontos altos, eu faço duas correntes. Vou pular essa próxima carreira que vem aqui, e na outra, três pontos altos. Então, agora, mais uma vez, nós estamos na lateral maior. E nós vamos seguir nela do mesmo jeito que a gente fez a outra. Sempre fazendo três pontos altos, duas correntes, pulo uma carreira, na outra de novo, três pontos altos. Então, do mesmo jeito que eu desci nessa lateral maior, eu vou subir nessa aqui a mesma coisa, tá? E aí, quando eu chegar no cantinho, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer os meus sete pontos altos pegando esse último ponto aqui, tá? Depois eu vou pular dois pontos, aí faço três. Aí, pulo dois, faço três. A mesma coisa que a gente fez esse lado aqui, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz esse lateral menor, vocês façam a outra menor. E do mesmo jeito que a gente fez essa maior, vocês façam também essa outra aqui maior. Eu já vou voltar já no final da carreira pra gente finalizar a nossa carreira juntos, certo? Vou fazer os meus dois lados que estão faltando e já volto. Voltando aqui no final, pessoal, olha, eu fiz essa carreira aqui, sempre fazendo os bloquinhos, pulando uma carreira, fazendo, né, na outra, ó. Aí, cheguei no canto, fiz sete pontos altos, pulei dois de base e comecei. Três pontos, pula dois, três pontos, pula dois. E assim, eu fui seguindo até chegar aqui onde a gente começou a nossa carreira. Sobra dois pontinhos no final, eu pulo os dois, fiz aqui já as duas correntes, venho aqui, ó, pulo ponto baixo na correntinha em cima do ponto baixo. Um ponto baixíssimo e finalizo a primeira volta ao redor da peça. Vamos pra segunda volta. Faço aqui duas correntes pra ser a altura de um ponto alto e no mesmo lugar eu ainda faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos no mesmo lugar. Faço duas correntes e agora eu pulo dois pontos, um e dois. Nesse terceiro ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes e de novo, pulo dois pontos, nesse último ponto eu faço dois pontos no mesmo lugar. Então, ficou assim, ó, dois pontos no primeiro, duas correntes, pulo dois. Dois pontos nesse ponto do meio, duas correntes, pulo dois e dois pontos nesse último. Ficando com três bloquinhos em cima desse sete que eu tiro. E agora, vamos trabalhar nessa lateral maior. Depois de fazer, então, esses dois pontos aqui, eu faço duas correntes, em cima aqui desse primeiro ponto eu faço um ponto alto sozinho. Um ponto alto assim. Faço duas correntes e agora nesse intervalo aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três, ficando assim. Vou fazer duas correntes, no próximo intervalo, três pontos altos. Vou nesse próximo espacinho, ó. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, agora eu vou seguir até chegar de novo no canto. Quando chegar novamente no canto, eu volto pra gente trabalhar o canto junto, tá? Então, vou seguindo assim até chegar lá e aí volto pra gente fazer junto. Vai ser desse jeito. Três pontos altos em cada um dos espaços, separado por duas correntes dessa forma aqui, ó. Certo? Cheguei aqui no canto, meus amores. Então, toda vez que nós chegarmos no cantinho, nós vamos fazer assim, tá? É igualzinho esse que a gente acabou de fazer, né? Igualzinho esse canto aqui, mas eu vou fazer aqui mais uma vez esse cantinho junto com vocês, ó. Então, até aqui, ó, que é o último bloquinho, já vem o canto, né? Então, até nesse espacinho aqui, antes do último bloquinho, eu fiz bloquinhos também, ó. De três pontos separados por duas correntes. Aí, eu faço duas correntes, pulo aqui esses dois pontos, no terceiro ponto, um ponto alto. Desse jeito. Faço duas correntes. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes, pulo dois pontos e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto e faço mais um, ó, ficando assim. Faço duas correntes, pulo dois pontos e no último ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando desse jeito. Feito isso, eu vou fazer duas correntes também. E nesse primeiro ponto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes e agora, em cada espacinho, nós vamos trabalhar três pontos altos separado por duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. E assim, até chegar de novo no cantinho. Chegando no canto, nós voltamos a trabalhar isso daqui, ó. Todos os cantinhos ficaram assim. Certo? Eu vou caminhar mais um pouquinho, pessoal, pra gente fazer esse próximo canto junto, pra não ter nenhuma dúvida. Não quero que vocês fiquem aí com o de vocês no meio do caminho, né? Então, eu vou seguir até o próximo canto aqui. E vou fazer o próximo canto junto com vocês novamente. Mesma coisa que a gente fez nesse. Quem já aprendeu, pode seguir e fazer toda a carreira. Cheguei aqui no cantinho, né? Olha, o último bloquinho, fiz do lado de cá o último também. Faço duas correntinhas, pulo dois de base e um ponto alto aqui. Ficando assim. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto, dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes, de novo, pulo dois, no terceiro ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntes, nesse próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes e agora, em cada espaço, vamos trabalhar três pontos altos separado por duas correntes. E o cantinho ficou assim, pessoal, olha. Desse jeito aqui o nosso canto, tá? Então, vocês vão seguir agora, continuar aqui, ó, com bloquinhos separado por duas correntes, até chegar lá no próximo canto. Chegando no próximo canto, vocês vão fazer o cantinho aqui, do mesmo jeito desses que a gente acabou de fazer. E aí, vocês seguem aqui por toda essa parte, até chegar aqui onde a gente começou. Chegando aqui, eu volto com vocês pra finalizar essa segunda carreira e começar a terceira carreira. Cheguei aqui no final, pessoal, olha. Da nossa carreira, né? Vim trabalhando toda a volta. Do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês. Aqui, ó, vim trabalhando os bloquinhos, tem esse ponto sozinho. Fiz aqui o cantinho. Um ponto sozinho aqui e seguir de novo os bloquinhos, até chegar aqui. Aqui, eu já fiz também um ponto sozinho, fiz duas correntinhas e agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda volta ao redor da nossa peça. E agora, vamos pra terceira carreira ao redor da peça. Eu vou fazer aqui duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto e no próximo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Então, eu fiz duas correntinhas pra ser um ponto e no próximo, dois pontos altos ficando com três pontos aqui. Faço duas correntinhas, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. e no próximo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto e no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando desse jeito, meu cantinho. Faço duas correntinhas, e eu vou seguir, ó, duas correntes. Em cima desse ponto que está sozinho, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. E dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. E aqui também eu fico com três pontos. Faço duas correntes e no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, eu vou seguir por toda essa lateral agora, novamente fazendo bloquinhos de três pontos separado por duas correntes. Certo? Eu vou desse jeito até chegar lá no canto. Quando eu chegar no canto, eu volto pra gente fazer o canto junto, tá? Vou seguindo assim, ó. Vou fazer aqui o meu e já volto. Chegando aqui, ó, no final do canto aqui, né? No cantinho. Eu vou fazer dentro desse espaço, perto do ponto alto, dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes. E aqui no canto, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, dois. E cada bloquinho desse vai ficar com três pontos altos assim. Faço duas correntes, em cima desse ponto que está sozinho eu faço um ponto alto e do lado dele dois pontos altos. Faço duas correntes e volto a trabalhar os bloquinhos. Então, nossa carreirinha, ela vai ser dessa forma, pessoal. Toda vez que vocês chegarem no cantinho, vocês vão fazer isso que a gente acabou de fazer nesse canto, tá? Vai ficando assim, ó. Esse cantinho vai ficar assim, ó, só de bloquinho de três pontos altos. Aqui dentro eu fiz dois e em cima do ponto um ponto. Aí, ficou os bloquinhos de três, né? Um ponto no primeiro, dois no segundo, no primeiro, dois no segundo, no primeiro, dois no segundo. E aqui fica assim, ó, um ponto aqui em cima e dois aqui dentro. E aí, segue de novo os bloquinhos até chegar no próximo canto, que vai repetir a mesma coisa que fez aqui. Então, agora eu vou deixar vocês fazerem toda essa carreira. Toda vez que chegar no canto, vocês vão fazer assim. E eu volto no comecinho da carreira, onde a gente começou a carreira pra finalizar e continuarmos, tá? Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Fiz já aqui dentro dois pontos e aqui em cima um ponto alto. Fiz duas correntinhas e vamos finalizar com um ponto baixíssimo, desse jeito. Vou caminhar com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. No próximo ponto também, um ponto baixíssimo. E aqui no próximo, dentro do espaço também. Vou fazer uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Um ponto baixo, aliás, uma correntinha. E aqui dentro eu faço mais dois pontos baixos aqui, tá? Então, fiz uma correntinha pra ser um ponto baixo e mais dois pontos baixos aqui dentro. Faço três correntes e vou virar minha peça, ó. Vou fazer assim, ó. Só dá uma viradinha, tá? E vamos pegar no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. No caso, foi as correntinhas, aquele de correntinha, né? Vou pegar aqui nessas correntinhas e vou fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz as cinco correntes, volto, ó. Eu tenho a primeira corrente e a segunda corrente. Nessa segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito, um ponto baixo. Agora, viro de novo a minha peça pra cá. E aqui nessas três correntinhas que eu fiz, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Desse jeito. Fiz os quatro pontos altos, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Então, venho aqui, como se eu fosse fazer um ponto alto e tiro tudo de uma vez. Um meio ponto alto. Venho nesse próximo espaço e faço três pontos baixos. Um, dois e três. Três pontos baixos. E vou repetir tudo que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que a gente começou aqui com três pontos baixos? Eu fiz uma correntinha pra ser um ponto baixo, fiz mais dois. Então, começamos com três pontos baixos. Aqui de novo, no próximo espaço. Já tenho os três pontos baixos. Agora, eu vou fazer tudo isso que eu fiz. Depois de ter os três pontos baixos, eu vou fazer três correntes. Aí, eu viro a minha peça, ó. Tá? Vira só um tiquinho pra você pegar aqui, ó. Enrola o fio, venho no primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu tenho os três, eu venho aqui no primeiro, ó. Do lado de cá, tá? O primeiro que eu fiz. Eu fiz esse aqui, né? Um, dois e três. Então, eu venho no primeiro aqui, do lado de trás, e vou fazer um ponto alto nele. Um ponto alto. Faço cinco correntes. Três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntes, agora eu venho aqui na primeira corrente que eu fiz, pulo a primeira, na segunda, eu faço um ponto baixo. Então, eu venho na segunda corrente e faço um ponto baixo. Aí, viro pro lado direito de novo. Viro pro lado direito, aí eu tenho essa argolinha. Dentro da argolinha, eu trabalho quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Depois de fazer os quatro pontos, eu faço um meio ponto alto. Então, eu enrolo como se eu fosse fazer um ponto alto. Venho aqui, puxo, do mesmo jeito o ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez. E assim, eu fiz o meio ponto alto. Aí, eu venho no próximo espaço. Deixa eu ajeitar minha peça aqui. Venho aqui no próximo espaço e faço de novo. Três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos novamente, o que a gente fez aqui e aqui, ó. Três pontos baixos. Depois de fazer os meus três pontos baixos, eu vou fazer três correntes. Fiz as três correntes, eu viro a minha peça pro lado esquerdo. Enrolo aqui o fio e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Vem aqui, no primeiro ponto, um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço cinco correntes. Fiz as cinco correntes, eu venho aqui, ó, nas correntinhas, pula a primeira. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Enrolo o fio e já vou trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó. Virando pro lado direito de novo, eu faço quatro pontos altos aqui dentro. Dois, três e quatro. Fiz quatro pontos, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Venho aqui, como se fosse fazer um ponto alto, só que agora eu tiro tudo de uma vez, ó. Fiz um meio ponto. Venho no próximo espaço e faço três pontos baixos. Um, dois, e três. E vou repetir tudo novamente, ó, vai ficando assim, ó. Vamos repetir de novo. Uma, duas, três correntes, viro o trabalho. Faço um ponto alto aqui no primeiro ponto baixo que eu tenho. Venho aqui e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço as cinco correntes. Três, quatro, cinco correntes. Pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Na segunda corrente. Aí, viro de novo pro lado direito. E faço quatro pontos altos aqui. Dois, três, e quatro. Fiz os quatro pontos, faço um meio ponto alto. Meio ponto alto. Ficando assim. Venho no próximo espaço e faço três pontos baixos. E agora, pessoal, nós vamos seguir essa repetição desse jeito, ó, vai ficando esse biquinho assim. Vou seguir aqui mais um pouco com vocês. Fiz os três pontos, faço três correntes. Fiz as três correntes, eu viro o meu trabalho pro lado esquerdo, tá? Só essa parte aqui mesmo que a gente vai pegar ou fazer um ponto alto. Então, virei pro lado esquerdo. Venho aqui no primeiro ponto baixo, ó, bem no cantinho, ó, terminando esse e começando aqui os pontos baixos. Bem nesse cantinho, eu faço um ponto alto. Desse jeito. Fiz o meu ponto alto, faço cinco correntes. Fiz as cinco correntes, pula a primeira, na segunda corrente, um ponto baixo. Faço ponto baixo, já enrolo o fio, já virando aqui, ó, pro lado direito de novo. Nessa argolinha aqui de três, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. E agora, eu faço um meio ponto alto. Eu venho aqui e tiro tudo de uma vez, fazendo meio ponto alto. Venho no próximo espacinho que eu tenho e faço três pontos baixos. Ficando assim. E olha como que vai ficando, pessoal. Então, essa repetição, eu vou fazer por toda a carreira. Inclusive, na parte oval também aqui, ó, nessa parte de cantinho, tá? A mesma coisa, não vai mudar nada. Vai seguir por toda a volta desse jeito aqui, ó. Certo? Eu vou fazer mais uma vez pra não ter nenhuma dúvida. Mas, também, caso vocês tenham dúvida, vocês podem voltar desde o início aqui, ó. Onde a gente iniciou essa carreira. E começar a fazer tudo junto comigo de novo, que aí vocês vão pegar certinho o rumo, né? O jeito aí de fazer. Tá? Mas eu vou fazer mais esse aqui junto com vocês, ó. Fez os três pontos baixos, eu vou fazer três correntes. Feitas as correntes, eu viro. E faço um ponto alto aqui, ó, bem no pezinho, ó. Terminando esses pontos aqui, começando os três pontos. No primeiro ponto baixo. Faço um ponto alto. Agora, eu faço cinco correntes. Três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntes, eu venho com... Pulo a primeira, já tô até virando aqui pra frente, ó. Pulo a primeira, na segunda, um ponto baixo. Feito aqui na segunda, dentro dessa argola, eu vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Agora, o quinto ponto, nós vamos fazer só o meio ponto alto. Que venho aqui e tiro tudo de uma vez, pra que esse ponto fique menorzinho, tá? Então, faço assim. Aí, eu venho no próximo espaço e faço os três pontos baixos. Um, dois e três. Três pontos baixos. E repete tudo de novo, a mesma sequência, por toda a carreira. Eu vou fazer o meu aqui por toda a carreira e volto mostrando pra vocês o resultado final. Estou chegando no final da carreira, meus amores, olha como ficou a nossa carreirinha. Estou chegando aqui no final. Aqui no finalzinho, eu já fiz aqui, ó, nesse espaço. Aqui, a gente já trabalhou, né? E nesse último espaço, eu já fiz três pontos altos. Então, vou fazer aqui as três correntinhas. Viro o meu trabalho, faço um ponto alto aqui, ó. No primeiro ponto baixo. No primeiro ponto baixo. Faço cinco correntes. Volto aqui na correntinha de número dois e faço um ponto baixo. Viro novamente aqui pro lado da frente. Faço quatro pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro pontos altos e agora um ponto... É, um meio ponto alto. Certo? Vou vir aqui onde a gente começou, ó. Eu fiz esses três pontos baixos e tenho esse ponto alto aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, embaixo, tá? Onde a gente sobe o ponto, bem onde a gente faz o ponto alto pra subir. Eu vou vir aqui, ó. E vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo ficando assim. Já posso cortar esse fio. E está pronta aqui a nossa peça. Eu vou tá colocando ela em cima da mesa ali pra que vocês possam... Vê o resultado final aqui do nosso trabalho, tá? Eu vou colocar ela lá. E já quero te pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal... Gostou da aulinha, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra que vocês não percam as próximas aulas, né? Sempre trazendo aí aulas novas pra vocês. Então, se você tiver inscrito aqui no canal com o sininho ativado, vocês vão ter... Vai ser avisado aí quando surgir aula nova. Toda semana nós temos aula nova aqui no canal. Aqui, pessoal, eu abri o fio em dois, né? Do mesmo jeito que eu sempre faço. E agora, eu vou esconder esse restante de fio debaixo dos pontos aqui, ó. Abri em dois, fiz dois nozinhos e vamos esconder aqui um pouco desses fios e depois cortar o restante que sobrar. Tá? Eu vou escondendo debaixo dos pontos mesmo. Vamos passando aqui pelos pontos. Vou escondendo aqui essas pontas. Depois, eu corto o restante das pontas que sobrar. Pra não cortar aqui muito próximo do nó, a gente esconde assim um pouquinho e corta o restante. Se vocês acham necessário, pode estar passando numa colinha também, tá? E fica assim, ó, o arremate. Vou colocar ali na mesa pra vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.